Termo de primitiva, veja bem, primitiva é um conceito que diz respeito a três entidades matemáticas, duas funções e um intervalo. Olha, por isso que eu não apago. Seja um I contínuo em R um intervalo e FG duas funções. Nós dizemos que G é uma primitiva de F e I quando a F está definida em I, isto é, I está contido no nome de F, a G é diferenciada em todos os pontos de I e a derivada da G em X é F de X, qualquer que seja X e I. Isso é fundamental para você atacar o problema que nós estamos resolvendo. E que problema é que nós estamos resolvendo? Até agora, pessoal, vocês resolveram o seguinte problema. Era dada uma função e você calculava o que? A derivada. O problema agora é o problema inverso, que é a operação inversa da adição, subtração. Dada uma operação, sempre tem a inversa. Geralmente é o problema mais interessante, tá? É o problema que tem aplicação, de fato, tá? Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. A divisão é bem mais interessante. Qual é o problema inverso da potenciação? A adição. Aí o problema inverso da derivada é integral, porque o problema agora é você dá a derivada e você pede para encontrar a função. É isso, tá? É esse o problema que a gente está resolvendo. Então, por exemplo, por causa desse resultado, você tem o seguinte, que é a integral de X3 mais X2 mais 1 em X. Isso aqui, a integral indefinida é um conjunto de funções. Bem, eu tenho uma primitiva de X3, não tenho? X4 sobre 4. Eu tenho uma primitiva de X2, não tenho? X3 sobre 3. E eu tenho a primitiva de 1, que é X. Essa é a primitiva da primeira, essa é a primitiva da segunda, essa é a primitiva da terceira. Então, a soma delas é a primitiva da soma. E se eu tenho uma primitiva, e a primitiva mesmo, porque o domínio aqui é R, é o intervalo. E se eu tenho uma primitiva, eu tenho todas as primitivas, que é só somar uma constante. Então, eu tenho a integral indefinida. Porque lembre-se, no caso em que F tem como domínio um intervalo, a integral indefinida é o conjunto de todas as primitivas nesse intervalo. aqui, ó, a integral de X4 menos 2X3 mais 3X menos 1, tá? Quem é? X5 sobre 5. Por isso é que se diz, por isso é que se diz, alguns textos até falam assim, A integral indefinida da soma é a soma das integrais indefinidas. Esta frase, ela perde sentido quando você olha que a integral indefinida é um conjunto. Então, você está dizendo, você está somando conjuntos. Bem, será que isso faz sentido? Eu tinha que precisar disso. Mas, observe, diante desses resultados aqui, isso aqui é resolvido, né? Isso aqui é resolvido à luz disso aqui. Aí passa a fazer sentido, por conta desses resultados, essa frase. A integral indefinida da soma é a soma das integrais indefinidas. Por quê? Por que faz sentido? Faz sentido desde que você esteja pensando nesse contexto. Tá ok? Tá bom? Então, aqui fica o quê? Vamos lá. X5 sobre 5. Menos 2. X4 sobre 4. Aí eu estou usando esse resultado aqui, ó. Tá? Mais 3. Mais o quê? 3. X4 sobre 4. Mais 3. X2 sobre 2. Tá? Menos X. Mais uma constante. Que é igual a quê? Ó. Tá certo? Integrar primitiva dessa. Primitiva dessa. Primitiva dessa. Tá aqui. Primitiva dessa. A soma da primitiva do que você está integrando. Na reta, né? Primitiva na reta. Então, isso aqui dá o quê? X5 sobre 5. Menos o quê? X4 sobre 2. Mais. 3 e meios de X2. Menos X. Mais 5. Pronto. Tá aqui. Inclusive, você pode usar isso. Aqui, ó. Integral. Integral, ó. De 3. X4. Menos. A raiz cúbica de X2. Mais 6 sobre X7. Ó. Mesma coisa. Mas antes, vamos ajeitar para a integral. Integral de 3X4. Menos o quê? X elevado a 2 terços. Posso abusar da notação, da definição, da definição. Então, mais 6X elevado a 7. Agora sim. Então, fica 3X5 sobre 5. Menos. X elevado a 2 terços, mais 1. 5 terços. 5 terços. Sobre 5 terços. Sobre 5 terços. Mais 6 vezes. 6 elevado a 6. Menos 6 sobre menos 6. Mais uma quantidade. E agora ajeita. Deixa 3X5 sobre 5. Tá bom. Pra mim tá bom. Então, menos 3 quintos. Raiz cúbica de X à quinta. Dá X. Raiz cúbica de X ao quadrado. E aqui, né? Dá menos 1 sobre X à sexta. Mais uma constante. E assim vai. Tá? E assim vai. Tá bom? Valeu o tempo aí. Tu tá controlando o tempo, macho? Presta atenção no teu trabalho, cara. Pessoal, 30 minutos mais tarde do senhor. É brincadeira, cara. Brincadeira, cara. Homem, quando eu me disse que a integral é um tipo de somatório. Isso faz sentido? A integral definida. Mas vamos ver. A integral definida. Tá? Eu vou dar sentido a isso. Essa frase. Tá? Integral definida. Tá? Olha aqui, ó. Aqui. Vou apagar aqui. Não vou apagar as duas definições. Vou deixá-las aí. Ó. Olha aqui, ó. Presta atenção. Sejam... 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 FG... Funções. Funções. Tá? Sejam FG funções. E para facilitar... H de X igual a F' de G de X vezes a derivada da G em X. Primeira coisa. Primeira coisa. Tem-se. Várias coisas. Primeiro. Quem é o domínio da H? 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 H é o domínio da H. É o conjunto formado por cada X real. Se eu estou calculando G' de X, o X precisa estar no domínio da derivada da G. Ou seja, a G tem que ser diferenciável em X. E se eu estou calculando F' de X, G de X tem que pertencer a quem? Ao domínio da derivada da F. Isto é, a F tem que ser diferenciável em G de X. Ou seja, o domínio da H é o conjunto formado por cada X real, tal que a G é diferenciável em X. E a F é diferenciável em G de X. Mas isso nos remete à regra da cadeia. Tá certo? Então, seguinte coisa. Segunda coisa. Então você tem isso. E você tem o seguinte. A função H. A função H. Tá? Daí, ó, a função, se você pegar a função domínio da H, é isso. E outra coisa. Pela regra da cadeia, a função F composta com G. A função F composta com G. É diferenciável. A função F composta com G. É diferenciável aonde? No domínio da H. Claro que é. Por quê? Porque se a... O que é que diz o teórico? A regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte. Se a G é diferenciável em X. E a F é diferenciável em G de X. Então a F composta com G é diferenciável em X. Não é não? Então a F composta com G é diferenciável no domínio da H. E... 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 A derivada da F composta com G é diferenciável no domínio da H. E... A derivada da F composta com G em X. Quem é? É exatamente H de X. Ou seja, é F' de G de X. Vezes G' de X. Qualquer que seja o X no domínio da H. Olha. Isso aqui é H de X. Isso aqui é o H de X. Isso aqui é o H de X. Qualquer que seja X no domínio da H. Pela definição da integral indefinida, você tem o quê? Logo... 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 A integral... Logo... A integral da H... A integral indefinida da H... Quem é? É a F composta com G em X... Mais uma constante. Porque se eu conheço uma função, uma função, uma função, dentro da integral indefinida, eu conheço todas. Porque nos intervalos maximais do domínio da função que eu estou integrando, as primitivas diferem por uma constante. Então isso aqui é igual a isso. Justamente, quem é a derivada dessa função é essa. Então essa integral vai ser dessa forma. Isto é... Agora... Isto é... O quê? Não. A integral dessa é essa. Quem é a derivada dessa, meu filho? Ah... Não, cara. Não. Quem é a derivada dessa função é essa. Então quem é a integral dessa? É a função que é cuja derivada... Meu amigo, por que que a integral não, não se perca nas contas a ponto de esquecer o que você está fazendo? Esse resultado aqui, o que é que eu posso dizer sobre ele? A derivada dessa função é quem? É essa. Quem é a derivada dessa função? Quem é? Então quem é a integral indefinida da H? É essa mais uma constante. Ah, que é a... Claro! Olha aqui, gente, olha aqui. Quem é a integral da F? É o conjunto formado por cada G, tal que G é a diferença... Cada G cujo domínio é o domínio da F. A G é diferenciável e você tem isso. E se eu conheço uma... Se eu conheço uma função pertencente à integral indefinida, eu conheço todas. Por quê? Porque em cada intervalo maximal no domínio da função que eu estou integrando, as primitivas diferem por uma constante. Então a integral eu posso escrever dessa forma. Sabendo que é uma constante para cada intervalo maximal. Se o domínio da H é o intervalo, é uma constante apenas porque isso aqui vale em todo nome. Entendido? Ou seja... Ou seja... Olha a formulazinha. Essa que interessa. Quem é a H? Quem é? F' de G de X vezes G' de X D X Isso aqui é igual a quê? A F de G de X. Mais uma constante. A integral dessa função é essa. E aqui eu posso fazer uma brincadeira. E a brincadeira é o seguinte. Com U igual a G de X, eu vou escrever isso como sendo F de U mais uma constante. Que vira o quê? Que vira a integral de F' de U em U. Tá? Ou seja... Ou seja... Isto é... Com U igual a G de X. Aí eu vou tacar um isto é de novo aqui que é para... Isto é... Você tem o seguinte. Vamos focar no que importa. Que é esse pedaço daqui para cá que eu vou escrever em azul. A integral de F' de G de X vezes G' de X em X. Essa integral é igual a quê? A integral de F' de U em U. Com... 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 Olha aqui. Olha o interessante dessa passagem daqui para cá. Com U... Com U... Igual... Com... Com... A seguinte mudança. U igual a G de X. Que implica... Que implica... O seguinte. Se U é igual a G de X... Quem é D, U, D, X? Quem é? G' de X. Não é? Que implica isso. E... Abusando da notação... Abusando da... Notação... D U... Igual a... D U... Igual a quê? G' de X, D, X. Por quê? Ah... Aí é que tá. Aí é que tá. Por que se usa essa notação? Porque abusando da notação... Eu tenho isso aqui. E é exatamente o que aparece aqui, ó. A passagem... É isso que eu tenho que gravar. Processo mnemônico. Você chama U... De G de X... Quem é isso aqui? É o D U. Então vira a integral de F' de U... Vim. Essa fórmula... Ela é muito útil... Ela é muito útil... Quando você chega aqui... E sabe resolver o problema inverso... Bem simples. Ou seja... Você tem a derivada da F... E você sabe... Encontrar F. Ou seja... Eu posso aplicar a fórmula agora... Da seguinte forma. Integral... De F... Posso até escrever... Esquecer a derivada... E posso escrever assim. Integral de F de X... Vezes G' de X... Integral em X... Isso é igual a integral de... Não. Integral de F de U em U... Posso escrever... Esquecer a derivada... E pôr isso aí... Tá certo? Onde... Onde o quê, hein? Onde U é igual a G de X... E... Assim... Abusando da anotação... Quem é o D U? Quem é? G' de X... D X... Ou seja... Isso aqui é U... Isso aqui é U... D U... E essa fórmula fica útil... Se F é a derivada... De uma função conhecida... Se F é a derivada... Só faz sentido... Só faz sentido eu aplicar isso... Se a F for a derivada de alguma função... Para eu cair aqui... Tá certo? Isso só faz sentido... Se a F for a derivada... Quer dizer... Só é útil... Se a F for a derivada de uma função conhecida... Onde é que eu...